Música 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 Sob oi, chame um dos jogadores. Cuidado, cuidado! Oh, oh, oh! Bua, bua, bua! Boa, bua! E aí o Chico é o Go! E aí o Chico é a mão de uma pessoa! E aí o Chico é o Seasonal! Vai preso! Vai, pessoas, vai preso! Vai, pessoas, vai preso! Vai preso, vai preso! Vem Alvaro e sai! Desce ele, amassa ele, vai girando, vai girando Não, a gente tá pegando, não, não tá pegando Desce ele, amassa ele Para um dia eu respira Não tá pegando não Respira, respira Nessa ele só na mão por isso Por que você tá conversando aqui? Abaixa, você vai parar isso aí Abaixa, deixa não Tira, tira, tira Aí, pega, pega, pega Tira, pega, pega Tira, tira, tira Tira, tira 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 Pega na luta, pega na luta Bora Paulo Faleu Tomeu Tomeu Vamos 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 Pega na luta Vamos 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 Respeção Olha, pessoal, pegada! Boa! Isso, isso! Boa! 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 Vamos lá, tchim! Alô! Bora, Paulo! Calma! Não cabe, não cabe! Vai, não! Vai, não! Opa! Opa! Fica ao tempo, senhor Paz! Fica ao tempo, senhor Paz! Fica ao tempo, senhor Paz! Alô! Opa! Opa! 25, 25, 25. Bora, cara! Mais possibilidade é de isso! Vamos lá, galera! 25, 25, 25! Vamos lá! 25, 25! Vamos lá, tchim! Vamos lá, tchim! Bora, Paulo! Bora! Pega dedo! 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 Acabou! Acabou!